Uma das coisas que aparece muito nos jogos da From Software são dragões, basicamente todo jogo da From Software tem uma espécie de dragão se você tirar o Bloodborne ali E a gente vai fazer aqui um ranking dos melhores dragões que existem nos jogos da From Eu não vou considerar dificuldade, nada do tipo, vou considerar o contexto geral, tipo a boss fight se é legal ou não, o visual, etc E aí eu vou rankeando e colocando os dragões Tem alguns critérios aqui que eu selecionei, por exemplo, eu não vou colocar dragões que são tipo bicho que não é chefe Então, sei lá, aquele dragão da ponte do Dark Souls 1, eu desconsidero ele, não vou considerar ele como um chefe Os Wyrms que a gente tem no Elder Ring também não, os dragões que a gente tem de mundo, que é uns 500 mil, eu não vou colocar Porque são muito iguais uns aos outros, eu vou colocar bicho que é chefzão mesmo, tá, pra poder a gente dar uma enxugada Você vai ficar gigante isso aqui Então, espero não ter esquecido de nenhum dragão aí, me perdoe se eu esqueci Deixa o like, se inscreve aí no canal, clica na descrição pra você concorrer pro sistema 5 E vamos ver aqui quais são os melhores dragões bonitões da From Software Então vamos lá, coloquei com letrinhas mesmo, vai do S ao D E a gente vai pegando do melhor ao pior Eu vou pegar na ordem que tá aqui embaixo mesmo, tá, a gente vai selecionando Então a gente tem o primeiro aqui, o Seafless, o Scaleless, né, o Seafless sem escamas Um dos primeiros dragonzões mesmo, que a gente tem contato numa boss fight Porque ele surgiu lá no Dark Souls 1, né, e o Seaf ele é bem legal no quesito visual Tá, não é um dos dragões que eu acho, nossa que incrível É interessante porque ele é o fato que é um dragão imortal sem escamas E, entretanto, a boss fight dele é um pouco chata, eu não sou mega fã da boss fight do Seaf Tá, mas eu acho ele um dragão marcante Tanto no quesito história quanto no visual, ele traiu o próprio povo O Seaf meio que sofreu um bullying, né, ele era sem escamas e tal É interessante no contexto pra lore e das pesquisas dele Então eu vou colocar o Seaf aqui como um dragão no ar Eu acho que ele é uma posição bem legal pro Seaf Mas ele não chega a ser um dragão épico da franquia Souls, né Ancient Dragon, o dragão ancião do Dark Souls 2 Esse dragão, cara, ele tem um baita visual Ele é um dragão fake, né, mas ele tem visual de dragão Que é inclusive um critério que tá aqui Porque tem outro que tecnicamente não é um dragão, mas ele tem visual de dragão Então a gente tem o dragão ancião do Dark Souls 2 Que tem, cara, um visual épico Ele é lindo demais A boss fight dele é bem difícil Embora não seja uma boss fight Nossa, que boss fight, né Você fica ali atrás e tal Mas só pelo tamanho desse bicho, pelo visual desse dragão Eu acho ele fenomenal Então eu acho que dá pra colocar ele no ar também Junto com o Seaf Sem escamas Porque é um baita de um dragão Um dragão muito bonito Nós temos aqui o Divinity Dragon O dragão do Sekiro Eu acho que essa daqui é uma das boss fights mais lindas da From Software que a gente tem Só que ela é uma boss fight um tanto scriptada Se a gente for parar pra pensar Ela é bem scriptada Bem ali Você tem que só fazer as piruetas Subir, atacar Vai desviando e tal É linda essa boss fight Mas eu acho que ela não chega a ficar no ar Eu acho que ela entra na categoria de B Cara, esse dragão tem um visual vislumbrante É muito louco Essa outra, eu acho muito linda Mas eu acho que ela não é o suficiente Talvez Pra ficar no ar Com os dois dragãozão Que eu já achei aqui Em seguida nós temos o Sin The Slumber Dragon O dragão da DLC do Dark Souls 2 É um dragão interessante Ele tem uma OST muito bonita na sua boss fight Mas eu acho ele um dragão bem... É isso aí É um dragão bacana Soltam os veneninhos ali Tem uns movesets de dragão O visual dele é bem normal ali em relação aos dragões Eu acho que... Eu coloco ele no B Ah, no B Não vou colocar ele no C Porque eu acho que C tem coisas piores Mas eu acho que ele fica no B Ali, né No meio termo ali entre os dragões, tá Nós temos o Guardian Dragon Que é um dragão que fica dentro ali De uma espécie de... Isso é uma gaiola, né Lá no Dark Souls 2 Que ele guarda ali na entrada É uma boss fight muito normal É um dragão muito... Ok A gente marca, né Tipo que é um dragão beleza Ele é bem parecido com os outros dragãozinhos menores Que aparecem ali no game Então eu acho que esse dragão aqui Ele fica no D Ele é um dragão bem esquecível até de certa forma É um dragão que eu não ligo muito pra ele não, né E aqui nós temos um dragão Que não é bem dragão Mas ele tem formato de dragão Que é o Oceiros, né Porque na lore o Oceiros basicamente Utilizou das pesquisas do Siv Que tá no ar Pra se transformar num dragão ali e tal, né Então ele virou essa criatura Nesse dragão Que tá até difícil de enxergar Que a imagem que eu escolhi Não foi muito das melhores Mas na edição tá aparecendo o Oceiros aí pra vocês O Oceiros, né Ele... É... É uma boss fight bizarra Ele tem um visual bizarro Mas eu acho ele um chefe bem mais ou menos É um chefe que não chama tanta atenção assim Eu acho que ele não é tão ok Quanto o Guardian Dragon, né Que ficou no D Mas eu acho que o C é o local dele ali Ele fica no C como um dragão, tá Gap Dragon, mano Gap Dragon Eu já coloco ele no S Por causa da cutscene Eu acho que o visual desse boss A forma como ele entra na boss fight A boss fight dele é normal, assim Assim, é uma boss fight de boa Não é nada muito épico Ele não sai voando, nada assim Né Mas eu acho que só um impacto de entrada, né Ele faz uma ótima entrada Ele sabe vender a sua imagem É um dragão com a barriga dele Tipo, o peito, né A barriga virou uma boca Ele regurgita em você É tudo bizarro esse boss Ele é muito louco, né Então no visual eu acho que ele fica no S Não é o melhor dragão do S Que vai entrar aqui Mas eu acho que ele fica no S pra mim Eu gosto muito do visual desse dragão Eu acho ele muito massa Placido Sax, cara Placido Sax é outro que eu coloco no S Eu acho ele muito incrível Desde o visual da apresentação da boss fight Inclusive eu vou colocar em ordem Eu vou colocar ele até na frente do Gap in Dragon A boss fight dele é bacana pra caramba, né Ela é épica Ele voando, soltando aqueles golpes lá Que te dá hit kill, dependendo É absurdo esse boss, cara Eu acho que o Sax é lindo demais Um dragãozão de duas cabeças Ou mais, né Porque a gente sabe que ele teve a cabeça arrancada Aí, mas, ó Fenomenal também Eu acho muito bacana a luta desse dragão aí, né Vamos lá Tá ficando mais difícil pra gente A gente tem o Forte Sax Tem também a Lan Sax Que é um boss parecido, né Porque ela é Ela era irmã do Forte Sax Se eu não falo a memória Né Que também usa uns golpes parecidos Vou colocar em nome dos dois aqui, tá O Forte Sax Ele é um baita de um dragão Mano, um dragão que segura um raio e bate no chão Isso é legal pra chuchu Eu acho que ele também pode entrar na categoria do S Eu acho que o Gap in Dragon é mais legal que ele Mas o Forte Sax é muito massa também Então eu acho que ele merece ficar aqui No S, tá Em seguida nós temos o Black Dragon Calamete O Calamete, cara Ele era um dos meus dragões favoritos Tá Mas chegou os dragões de Elder Ring Eu acho que o Calamete ele caiu um pouco Ele é fenomenal, né A boss fight dele é bem difícil, cara Eu acho muito difícil a boss fight do Calamete Né Esse dragãozão aí Bacana Só que eu não vou colocar o Calamete no S, não Ele vai entrar no A Tá Mas eu acho que ele fica no topo do A Pra mim Ele fica na frente do S, ele fica na frente do Anciente Dragon Mas ele fica no Ali Um baita de um dragão muito lindo, né Chegamos Chegamos nele, né O Anciente Wyvern Né Esse dragão aqui Eu acho que é uma das piores lutas de dragão Já Uma das piores boss fights Já criadas em Afron S, Que é basicamente você subir um level E cair em cima desse dragão Então eu acho que ele entra fácil no D Aí Um dos piores dragões Talvez Eu acho que ele só não é esquecível Porque a boss fight dele é lembrada Por ser uma boss fight ruim Então ele não acaba sendo esquecido Se é que vocês entenderam a linha de raciocínio Mas ele é bem ruimzinho Eu acho que ele é até pior Né Não, então ele fica pra trás Ele é pior que o Guardian Dragon Aí, na minha opinião Tá Medir Dark Eater, medir Medir Vamos colocar o Medir no D Não, brincadeira Que Medir é esse? Esse dragão aqui, mano A dificuldade desse boss A boss fight desse boss A forma como ele aparece Depois ele volta É brabo Brabíssimo esse boss Eu acho que talvez Dos dragões da From Software Ele é o melhor dragão Criado pela From Software É uma boss fight bem difícil, né Ele tem uma arena muito grande É complicado Você chegar nele e tal Mas ele é um dragão Baita de um dragãozão, mano Esse bicho ele sabe ser um dragão Né Eu acho que esse é o melhor resumo Do que o Medir Ele sabe ser o dragão Então Eu arrisco a dizer Que ele é O melhor O segundo melhor dragão Da From Software Porque tem um que ganhou Meu coração Ganha meu coração Eu acho que Pelo que restou aqui Vocês já sabem Como vai ser, né Mas Eu acho que o Medir Fica aqui E aí nós temos O Dragon God Do Demon Souls Né Como ele é um boss A gente tem os outros Dois dragões do Demon Souls Que eu não considerei aqui Que é o azul e vermelho Né Porque eles são meio que Inimigos de mundo Mas como boss A gente tem o Dragon God Que basicamente É uma luta de dragão Também com o cenário Você vai lá Você tem que ativar Uns negocinhos Acertar ele, né E no final Você só vai derrotar ele Então ele não ganha Uma boss fight De dragão Embora ele tenha um visual Muito legal para um dragão Eu acho um baita visual É uma boss fight Fraca na minha opinião Então eu acho Que ela fica No D Mas é assim Das boss fights Fracas do D Eu acho que o Dragon God Ele é o melhor Ele é ainda melhor Que o Guardian Dragon Na minha opinião Acho o Guardian Dragon Bem esquecível E sobrou dois aqui Nós temos primeiro O dragão Né Eu considerei ele aqui Que é o dragão Do Nameless King Da primeira fase Que ele aparece Com esse dragão Tá E eu vou considerar Esta parte da luta Não vou considerar A boss fight Do Nameless King Vou considerar Essa primeira fase Com o dragão Em relação aos outros dragão Que estão aqui Acho que deu para entender E nesse quesito Eu acho que ela fica No C É um dragão Chatinho de você acertar Né Ele fica com o Nameless King Ali em cima Mas só pela vibe Pô Você tem um Nameless King Montado nesse dragão ali Pô É muito da hora Você ver isso aqui Então eu acho que ele fica Perfeito aqui No C Até para a gente dar Uma equilibrada aqui Né Para a gente ter também Um dragãozinho no C Na nossa Tire list Então eu acho que fica legal A posição dele aqui É um dragão legal Primeira fase interessante Mas O que lembra mesmo Essa luta É o Nameless King De fato né E nós temos por último O Curse You Bail O novo dragãozão Da From Software Que eu acho Que para mim Hoje em dia Ele é o melhor dragão Que a From Software criou A boss fight desse dragão É muito legal Os movesets dele São bacanas A forma de lutar com ele É bacana Ele tem uma arena Melhor que do Midi Então deixa a luta Um pouco mais prazerosa De lutar Embora os pontos fracos dele Sejam mais na cabeça Na asa O que é bem difícil De acertar Ele é um dos bosses Mais difíceis Também da DLC Eu acho que ele É um chefe Que tem um kit Muito completo Se a gente for adicionar O Egan Né Nessa Nessa fórmula Ele ainda ganha Um carinho a mais Todo o contexto dele Com o Egan Da luta contra o Egan O visual desse dragão Mostrando o quanto Ele ficou ferido Da luta Contra o Placido Sax Então eu acho que Ele é um baita De um dragão E hoje em dia Ele é pra mim O meu dragão favorito Da FromSoft Eu acho que ele passa O Midi Que é um dragão épico É lindo de se ver Também Tá Eu acho que ele consegue Passar o Midi Nesse quesito Beleza Então a gente tem Essa taia lista Aqui formada Até que a gente teve Muito dragão no S A FromSoft já tem Dragões muito legais Né cara Acabaria tendo Até mais dragões no S Possivelmente Mas eu acho Que ficou assim Então é isso daí O que você acha Dessa taia lista Quem você colocaria no S Se quem você desceria Subiria Deixa aí nos comentários Pra gente poder saber Mas basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Até a próxima Tchau Tchau